Agora você acompanha o comentário do advogado Ney Santos Arruda. Para os meus amigos, eu estive em Porto Alegre no jogo da Alemanha. Na oportunidade, eu me encontrava com o meu neto, Rafael, nascido aqui em Lajado, mas com cidadania alemã também. Estávamos em cadeiras junto com a torcida da Alemanha. Era uma festa só. Todos gritando, Deutschland, Deutschland, Deutschland. E depois, no jogo, mostraram que eram bons mesmo. Na saída, lembro que o meu neto disse, olha, meu avô, eu acho que assistimos o jogo do futuro campeão do mundo. Pensei comigo, talvez seja, mas tem o Brasil pela frente. Passado todo esse tempo, depois dessa surra que levamos, 7 a 1, não é que o meu neto tinha razão? E eu me lembrei, inclusive, que numa das vezes que eu estive na Alemanha, foi logo depois de uma das conquistas brasileiras, no restaurante nós estávamos com vários casais e todas as mesas enfeitadas com a bandeira brasileira. E o gerente, falando português, e depois traduzindo em alemão, falando em alemão e depois traduzindo, disse que era uma honra para eles, na época, nunca serem vice-campeões no mundo, porque o Brasil era o país do futebol. Era. As organizações na Alemanha são exemplares. Estão entre as melhores organizações. Da economia mundial também. E agora, até no futebol. É um exemplo. Eu acho que nós devemos imitar os bons exemplos. Nós temos que jogar o que pensamos que jogamos. E temos que nos organizar como nação e como democracia, como realmente devemos. É isso que o povo quer. Tenham todos um excelente fim de semana.